Srs. Meados, como é que vocês estão? Hum, hoje vim a da Luma, mas sem sair do sítio. Estou aqui com o meu amigo Diogo, estou aí em Família 1, certo? Certo. Mais concretamente no edifício Sagres, mas depois eu... Gosto de ter site. Na descrição eu deixo a página do Facebook e também o site, também tem site. Isto é, nada menos, nada mais que... Isto é nada mais, nada menos do que a simulação automóvel. Usámos simuladores para transmitir o máximo de realidade através do virtual, sendo de carros. Temos, usámos os setups mesmo do real, de corridas. Era isso que eu tenho a perguntar, o que é que distingo dos outros? Porque agora está a aparecer muito. Temos os setups que usam na realidade, na asa, de tudo, de tudo o que se faz no real. Aliás, temos pilotos que vêm aqui para andar. Fazer treino ou só curtir? Curtir e treinar, porque isto não transmite o mais próximo da realidade possível. E eu tive a ver no site, e ele está nervoso, mas isso é normal. Eu tive a ver no site, por exemplo, tu podes modificar as especificações do carro, a suspensão e isso, e a gente sente na... Sim, o seta. É como se fosse mesmo real. Temos campeonatos da GT, porque a GT é um grupo de lojas, não é? Tem uns campeonatos. Boa Vista, que é a mais próxima de nós, e a que mais nos tem ajudado também. É? É como uma família, a GTC. Há campeonatos, troféus, onde o pessoal, que é sócio, que é sócio, que... Fica mais... Em vez de ir para o tasco ver... Exatamente, vem para aqui. Vem para aqui. Porque ninguém gosta de estar fechado em casa, então vem para aqui. Opa, estão... É uma família, o pessoal faz os troféus, julgam-se uns aos outros, é isso. E ficam aqui, está aberto sempre... O pessoal, sim, está aberto das três até às duas. Todos os dias? Todos os dias, menos à terça-feira. Bem, e é isso. É isso. Malta, já estamos aqui a falar muito. Vou-vos mostrar lá dentro e vou dar a lume, porque eu vim cá para dar lume. Não vim para conversar. Até já. Eu, eu estou aqui. A pista é em mesmo. Esquece, mas a pista é em mesmo, mas a gente ainda dá a avião. Mas não tira a peça, se quer. Olha, parece-me a moncargo. O gimbal, o gimbal também desmaia esta merda. Eu não vejo nada, eu vou atrapalhar o gajo. Experimenta, experimenta. É fantasma. Afinal, isso é corrida, mas a gente até abre. Queres a ver sangue? Boa. Esse barulho é ligado, não é? Bem consigo sair da boxe, meu. E aí, vamos ver como o Rolantinho vai a separar aí tudo. Rolantinho, a aceleração, vai aos 4 mil, olha lá. Rolantinho, diz-se. E aí, é mesmo esquisito, meu... Vai com calma. Com calma. Com calma. O esse é mesmo com calma. Tu carregas-me fazer, ele sai-te logo. Isto está aqui. Está em primeiro, por favor. Monocoque. O chão. Ui! Está em primeiro? 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 Está em primeiro. Calca depois de terceira. Só depois de terceira. Por causa da hora terceira para a brava, depois vai já com a hora. Tipo... Ui! 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 Não carrega-te a pouco. Ele impacta, enche-o tudo e vai separar-te a outra vez. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! E... Tens mais tempo. Estrada! 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 É você virar. Por favor, por favor... Por favor, por favor... Por favor... Ouija quebra-la o L€? Não fui embora. Está só. Quase cuba é essa beleza? Estrada ideia que ervas não? É um simulador diferente, é um simulador murcha, não há corridas, é só mesmo para o pessoal experimentar e se divertir a um nível superior. Só há dois em Portugal, que é aqui no Autólogo Virtual São Alicão e no Autólogo Virtual da Boa Vista. A particularidade deste aqui é que o Dall começa, simula como se fosse um simulador igual e tem os óculos de Rift, que ele vai usar de seguida. Exatamente, temos aqui os óculos, como se fosse mesmo a conduzir, os óculos de realidade virtual. Perguntei a ele como é que está a ser. Então? Olha, isto parece mesmo o carro a sério meu, isto parece que estou mesmo no carro. É top, leva-se cada coisa aqui na escola meu. Tens medo de estragar? Tens medo de estragar? É que parece que estou mesmo no carro. Tá, é irei, eu estou mesmo. Não fico! Não fico! Não fico nem... E aí não fico! E aí não fico! Olha para trás. Estão a ver? Não sei onde você consegue. E aí! Olha... Se anda amarrada. E aí... A cena... E aí não fico! Esquece! Ouvi-lo as vezes... E aí, olha... Tu não fico mal, é que eu pareço que tu não pensou que... É, é capaz de dar-te um turno, não é? É, é capaz de dar-te um turno, não é? É, é capaz de dar-te um turno, não é? Não consegue saber o que é que ele está a pensar agora, não é? É até o momento... Podes querer-me? Vou até ter medo de acelerar? Vou. Vai desmaiar mesmo. Vai mesmo desmaiar. Olha, pô. Esquece. Vou ainda a metade do barco agora. Mas não. É que também é o primeiro tempo. Vês a sensação da cabeceleta? É. Eu já sabia que eras maneta mas está onde foi. Olha, esquece. Não tem nada, não está a entrar aqui. Juntos e frio também. O carro quando está cobre... Já fala melhor? Já. Você não tem a minha moça ou não? Fica enjoado, foda-se. Fica aí, olha. Vamos lá para o meu colega ali um pouco. Vamos, vamos. Vídeo. Vídeo. Olha, o cachorro também. Não tem nada. Fica mesmo. A cena do volante, no carácio... Tu vês as cenas todas as minhas mamas. Parece mesmo a minhas mamas. Já, quando mudas de sítio o cara parece mesmo que está a mudar de sítio também, não é? É tu mano, umas tonas para trás estás a ver se anda mais, está-te a soar. Malta, vou finalizar assim o vídeo porque eu finalizei lá e depois as coisas não correram muito bem, não ficou com o som ou ficou com o som uma porcaria. Basicamente, malta, isto é muito porreiro, principalmente se a gente for com um grupo de amigos fazer umas corridas em si, pá, é altamente, eu gostei imenso da experiência, aquilo é mesmo porreiro. Como é que eu vou explicar? Aquilo até se torna viciante porque aquilo eu curti mesmo, eu gostei mesmo e se fosse, eu se fosse lá, porque aquilo lá em Famalicão, eu sou do Porto, se aquilo fosse mais perto de mim eu ia lá muito, mas muito mais vezes porque aquilo torna-se viciante. Outra coisa que eu vos queria dizer, se vocês tiverem a oportunidade, experimentem o outro simulador. É um pouco mais caro, mas vale toda a diferença, toda a diferença. Então que os óculos de realidade virtual, esqueçam, é abismal, é uma experiência única, parece mesmo, dá-nos mesmo a sensação que a gente está a conduzir um carro a sério. Não só pela imagem, mas pela sensação que o banco nos transmite. Pá, a aceleração que o carro tem, o banco o transmite-nos, pá, adorei, adorei. Vou deixar na tona, no link da descrição, o contato desta casa. Malta, aconselho vivamente a vocês irem experimentar, certo? Um abraço, fiquem bem e fui. Fui fazer o quê? Fui editar este vídeo. Fiquem bem.